Por diversas vezes, tanto no programa Na Mira da Verdade, quanto aqui no meu canal no YouTube, eu abordei Apocalipse 13 com os meus internautas. Apocalipse 13 fala da união entre dois poderes, um poder político e um poder religioso, para impor uma falsa adoração pouco antes da volta de Cristo. Eu tenho explicado, com base no método historicista de interpretação e com base na interpretação protestante predominante até o século XIX, que a primeira besta de Apocalipse 13 representa o retorno do papado, a sua influência e atuação medieval para obrigar os cristãos a seguirem suas normas e defendemos que a segunda besta representará os Estados Unidos em sua união política e religiosa com o papado para impor um falso sistema de adoração, que obviamente se contrapõe à verdadeira adoração ao Deus Criador. Hoje eu quero comentar com você um pouquinho deste cenário que envolveu recentemente o presidente norte-americano Donald Trump com o partido direita cristã para influenciar Trump a declarar Jerusalém como a capital de Israel. Você vai perceber que as peças do quebra-cabeça estão se montando e por isso eu peço que você acompanhe este vídeo até o final. O presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Isso gerou uma grande tensão no mundo porque isso pode atrapalhar significativamente os esforços de promover a paz entre israelenses e palestinos. No segundo vídeo eu vou comentar com você algo de muito importante para demonstrar para você que o sionismo, ou seja, a crença de que Israel será novamente restaurado a sua condição política pouco antes da volta de Cristo é uma crença errada. Eu quero no próximo vídeo mostrar para você que esta base dispensacionalista que faz parte da crença do partido da direita cristã que influenciou Trump é uma base totalmente antibíblica. Eu quero ajudar você, meu irmão dispensacionalista, meu irmão evangélico pentecostal a deixar de crer na separação entre Israel e igreja. Mas o que eu queria destacar agora neste vídeo de forma breve Veja que coisa interessante. Por que Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel? Teve uma influência muito grande da direita cristã. A direita cristã é formada por líderes religiosos que não creem na separação entre igreja e Estado. E além disso eles creem que é fundamental para o cumprimento das profecias referentes a Israel é fundamental que Jerusalém seja restaurada a sua condição política para que obviamente haja um governo israelita naquela região para que se prepare o caminho para a vinda do Messias, para o arrebatamento da igreja ou seja, a crença de que Israel tem que ser o centro político novamente do mundo é a base da teoria dispensacionalista. Agora, por que é relevante discutirmos isso em relação ao Apocalipse 13? Veja bem, se é possível haver uma influência tão grande de um partido político-religioso ao ponto de Trump tomar uma decisão dessas? Você acha que não é possível que um dia a direita cristã e que também fez surgir a coalizão cristã será que não é possível que um dia esse partido também não interfira a fim de mudar algumas normas por exemplo, algumas leis da Constituição Norte-Americana para obrigar cristãos a aceitarem, por exemplo, um falso dia de guarda como tem ensinado os adventistas há muito tempo você começa a perceber que há uma grande influência da religião na política nos Estados Unidos e foi por causa do cumprimento de uma de suas promessas eleitorais para os conservadores da direita cristã que Trump declarou Jerusalém como a capital de Israel Agora perceba, se eles tiveram esta influência em Trump para que ele fosse contra o mundo inteiro praticamente e deixasse de promover a paz entre israelitas, israelenses e palestinos você acha que é inviável que um dia possa realmente acontecer de ocorrer uma mudança na Constituição Norte-Americana deixar-se de lado a liberdade religiosa e impor um decreto dominical obrigando os cristãos a aceitarem um sinal da autoridade papal ao invés do sinal da autoridade do poder do Deus Criador expresso no quarto mandamento que diz que devemos guardar o sábado porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que analisar com certeza não estou aqui fazendo nenhum alarde dizendo o seguinte olha, está chegando o decreto dominical por favor quem me conhece sabe sou totalmente contra esses alardes exagerados essas teorias da conspiração disfarçadas eu estou aqui avaliando fatos eu estou avaliando a influência da direita cristã em decisões políticas norte-americanas veja aqui como líderes da direita cristã que são totalmente ecumenistas veja como que eles apresentam a questão da separação entre igreja e Estado Petty Robertson escreveu o seguinte não existe isso separação entre igreja e Estado na Constituição é uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la olha essa outra declaração aqui de James Kennedy não há dúvida de que podemos testemunhar a queda não só do muro de Berlim mas do ainda mais diabólico muro de separação que tem levado a secularização impiedade, imoralidade e corrupção de nosso país eles são contra a separação entre igreja e Estado continua W.A. Criswell não existe algo como separação entre igreja e Estado é meramente uma ficção imaginária dos incrédulos Francis Schaeffer escreveu o seguinte hoje a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos é usada para silenciar a igreja William Hengst disse o seguinte o muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora deve ser franca e explicitamente abandonada veja, esses adeptos da direita cristã e tem outras citações aqui eles são totalmente contra a separação entre igreja e Estado eles são ecumênicos para você ter uma ideia neste livro do qual eu tirei essas citações eu vou lhe indicar a seguir eles têm até uma afirmação da seguinte forma que seria bom que o mundo tivesse um líder religioso e na concepção dos partidários da direita cristã que influenciou Trump o líder ideal para dominar o mundo influenciar o mundo para o bem para a paz seria o Papa lógico, eles escreveram isso aqui num outro momento em que outro Papa estava, diríamos assim assumindo a cadeira Papa agora veja que coisa interessante primeiro a direita cristã não é a favor da separação entre igreja e Estado só que nós sabemos que em Apocalipse 13 será justamente a união entre igreja e Estado entre o papado a primeira besta do Apocalipse e os Estados Unidos a segunda besta é que proporcionará o decreto de morte e a perseguição aos cristãos em Apocalipse 13 é justamente a união política entre papado e Estados Unidos entre religião e política que proporcionará não é o todo momento histórico em que nós vamos ter que decidir entre aceitar o sinal do papado que será a observância obrigatória do domingo e o sinal de Deus que é a observância do sábado então você perceba se eles da direita cristã tiveram influência em Trump para ele ir contra o mundo e criar uma divisão ainda maior entre israelenses e palestinos será que não é possível futuramente acabar-se com a liberdade religiosa e impor um dia de guarda que exalte a autoridade papal é perfeitamente possível é perfeitamente possível para você comprovar isso para você não pensar o seguinte esse camarada que está falando nesse vídeo é mais um fundamentalista religioso um fanático que fica falando bobagem não eu tenho base tanto teológica quanto histórica para isso eu vou lhe indicar um livro aqui que é muito importante onde você pode se informar ainda mais sobre as pretensões da direita cristã da coalizão cristã e onde você pode perceber a tendência mundial de haver uma união entre uma união ecumênica diríamos assim entre papado e Estados Unidos mesmo que a liberdade religiosa e de crença tenha que deixar de existir o livro é este aqui Apocalipse 13 leis dominicais boicotes econômicos decreto de morte perseguição religiosa isso pode realmente acontecer esta obra de Mervyn Moore é muito importante para a avaliação deste assunto você vai entender que Satanás tem trabalhado para unir poderes religiosos de forma ecumênica e políticos para investir dar uma investida final contra os princípios bíblicos de adoração eu recomendo que você leia este livro com a mente aberta e estude este livro da bíblia com as informações teológicas e históricas deste livro este livro você pode adquirir com a casa publicadora brasileira então eu finalizo dizendo estudemos mais as profecias não sejamos alarmistas vendo decreto dominical em qualquer mover-se do papa na cadeira ou qualquer mover-se do presidente dos Estados Unidos não mas estejamos alertas estejamos atentos aos fatos e vejamos que o mundo caminha para uma nova união entre igreja e Estado afinal a direita cristã tem uma grande influência na política norte-americana e essa influência poderá aumentar e se intensificar com certeza à luz da história à luz dos fatos presentes que Deus te abençoe no próximo vídeo eu quero abordar um outro aspecto a respeito do que Trump fez eu quero mostrar para você que a teoria sionista que o dispensacionalismo que a separação entre igreja e Estado são coisas falsas à luz da Bíblia eu tenho certeza que o próximo vídeo vai ajudar muito a mudar conceitos teológicos seus curta aqui este vídeo compartilhe com as pessoas a quem você quer levar esta informação preciosa ative as notificações do canal para que você esteja informado do próximo vídeo entre outros que Deus te guarde e até uma próxima você quer estudar a Bíblia aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico eu criei um seminário seminário de interpretação bíblica em que eu ensino o método da leitura atentiva você já ouviu falar sobre isso? pois nessas quatro aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo aproveite aqui neste canal este seminário está disponível para você será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia para você aproveitar ao máximo este canal eu lhe peço duas coisas três coisas primeiro se inscreva inscreva-se no canal para você ser notificado e para você ser realmente notificado você vai perceber que tem um sininho clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente que com certeza será muito relevante para você você será notificado e o terceiro pedido que eu faço compartilhe com as pessoas talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria porque não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas tá ok? aguardo então a você vamos trabalhar juntos que Deus te abençoe